Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo Esse vídeo é especialmente para todas as minhas clientes Sonho Real Vim contar um pouquinho para vocês da trajetória e por que eu resolvi fazer esse canal no YouTube Que tem o nome da nossa empresa Sonho Real Então gente, para quem me conhece e já sabe, quem não me conhece prazer Eu sou a Estefane Roberta, mais conhecida como Rô E para quem me conhece, vocês sabem que lá no comecinho dessas crises que estão acontecendo no mundo Desse acontecimento, que vocês sabem qual é Eu não gosto muito de ficar citando nomes para não trazer para a nossa vida, né? Eu tive uma depressão, vamos por assim Uma depressão tecnológica Eu ficava muito assistindo televisão, eu ficava focada muito nas reportagens Nas reportagens Nas reportagens da televisão De todos os canais Não estou como, e não sou também, repórter Apesar de estar bem carinha de repórter hoje Mas foi a roupa que eu me senti melhor para vir falar com vocês Porém, voltando no assunto Que eu sou um tipo de pessoa que adora falar muito E eu tenho que fazer o vídeo bem curtinho A maioria de vocês sabem que eu entrei numa crise, gente Uma crise terrível Entrando nessa crise, todo mundo ficou doente em casa Fechei o estúdio Aí eu ficava, fecha o estúdio, abre o estúdio Fecha o estúdio, abre o estúdio Até que, meu Eu precisava resolver minha vida, né? Porque eu tenho que dar satisfação para todos os meus clientes Resolvi deixar o estúdio aberto Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi voltar a trabalhar Nesse meio tempo, a minha vida começou a andar Eu comecei a ter os meus clientes de volta Comecei a ter a minha rotina de trabalho de volta Lógico que tomando todos os cuidados e precauções Mas, gente A gente sempre pergunta, né? O que está faltando? O que eu estou fazendo de errado? Parece que quando tudo começa a andar Vem um buraco no peito Comecei a sentir esse vazio Comecei a sentir esse buraco no peito Porém, eu não sabia de onde era Eu olhei em volta E eu Da onde que vem isso, meu Deus? Da onde que vem isso? E eu percebi Que tinha uma coisa que não estava legal em tudo isso Meu casamento Só que Eu nunca tinha percebido E eu nunca reparei Que o problema do casamento Nada mais, nada menos Era do que eu mesma Eram conflitos que eu tinha Pessoais comigo E que eu não conseguia resolver De forma alguma Tive Comecei a fazer Uma terapia Com uma amiga Onde ela Fez eu enxergar Onde estavam Os problemas E onde que estava É Onde eu precisava Arrumar Para ter um casamento feliz É lógico que Não é um casamento perfeito Depende do ponto de vista Mas hoje Eu estou Em um casamento feliz Eu estou Em um relacionamento Onde eu sou grata A Deus Por ter voltado Essa pessoa maravilhosa Na minha vida Que é o meu marido Mas até então Tudo era culpa Do meu marido Gente do céu Que loucura Tudo era culpa dele Eu acordava mal A culpa era dele Porque eu acordava mal Ele estava de cara Emburrada Eu Queria abraçar o mundo E não conseguia A culpa era dele Eu queria ser dona de casa Sair para trabalhar Cuidar de filho E não conseguia Porque a culpa Era dele E Depois quando eu comecei A perceber Que o problema todo Estava em mim Tudo melhorou As coisas andaram Só que não Foi fácil Eu precisei de terapia Para isso Foi Como que eu posso dizer Para vocês Foi algo novo Porque Eu sou capricorniana Orgulhosa para caramba Admiti um erro Para mim Prefiro estar Sete palmos Debaixo da terra Mas eu aprendi Admiti Quando eu estou errada Aí eu vim Nesse lugar maravilhoso Que eu sou apaixonada Que é o Parque Botânico Do Swiss Park Fazer esse vídeo Para vocês Para contar um pouquinho Para vocês Claro que eu não vou conseguir Contar tudo Porque o vídeo Vai ficar muito grande Mas a mensagem Que eu quero deixar Hoje para vocês É o seguinte Quando alguma coisa Está ruim Quando tudo estiver Dando errado Para 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 Mãezinhas Para Param Eu sei que não é fácil E também é muito fácil Você ser mãe Ser microempreendedora Ser mulher Dona de casa Enfim Ter vários eus Ter várias funções Porém Quando tudo estiver Desabando Quando você perceber Meu Deus O que eu estou fazendo De errado Para E olha para você mesmo Tinha uma frase Que todo mundo fala E eu nunca tinha entendido ela Que a gente tem que amar A si próprio Para depois amar o outro Eu amei tanto as pessoas Antes de me amar Que eu Fiquei louca Entre aspas Eu entrei em conflito Porque eu não entendia Por que as pessoas Faziam mal Se eu Meu Estava dando tudo Eu não me amava Quando eu comecei A me amar E a perceber Os pontos Que eu estava errando Porque assim Gente É muito simples Se o problema Todo é o meu marido Então o que eu estou fazendo Com o meu marido Entende? São coisas Que a gente faz E vai levando por anos Sem motivo algum Cara E eu percebi isso Se o problema era ele É simples resolver Separa Né? Se o problema É o trabalho Larga do trabalho E vai procurar outro serviço Porém Nós Seres humanos Amamos o sofrimento Para que? O sofrimento Para que? Então mediante isso Vocês que são meus clientes Quem não é Vai ficar sabendo agora Eu separei Eu fiquei um mês separada Eu fiz uma terapia Muito intensiva É Eu me Conectei com as coisas Que eu gosto Estou fazendo Coisas que eu gosto Por isso que eu tirei O pé da sonho real Mas eu deixei Pessoas maravilhosas Para cuidar dela Estamos Reformulando Tudo na sonho real E cara Eu falo muito cara Gente Vocês vão perceber isso Eu só tenho a agradecer A Deus Por tudo Por cada cliente Por cada feedback Pelo meu marido Que hoje está aqui Fazendo malabarismo Atrás da máquina Me filmando Que abraça Todas as minhas ideias Hoje eu sou grata A minha palavra Hoje é gratidão E a frase Que você tem que amar A si próprio Antes de qualquer outra pessoa Não é assim A frase Mas a minha frase é assim É porque não tem como Você amar o próximo Se você não se ama Se ame Em primeiro lugar Tá bom gente? Todas as semanas Eu vou postar Pelo menos um vídeo Para vocês Eu vou contar um pouquinho Da minha história Agora eu contei um pouco Por cima Para não ficar um vídeo grande Qualquer dia eu tento Fazer um vlog Do meu dia a dia Pelo menos assim A cada 15 dias Eu vou tentar fazer um vlog Para vocês acompanharem O meu dia Para vocês verem Como é suado E corrido Deixem sugestões De vídeos Que vocês querem ver Pelo menos Os quatro primeiros vídeos Vai ser uma introdução Da minha vida E depois Vocês vão saber mais Sobre mim Sobre minha vida A vida do meu marido Sobre a sonho real E tudo o que vocês Tiverem curiosidade Vou fazer um vídeo Também para falar Sobre estúdio Tá bom? Eu tenho uma experiência De fotografia De estúdio infantil De 10 anos Que dá para eu Compartilhar com vocês Isso vai ser Para as minhas Amigas fotógrafas Que estão pensando Em abrir estúdio Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Tá bom? Um beijo No coração de vocês E até o próximo E até o próximo E até o próximo